Primeiro foi o Meirelles. Tô pessimista, não tenha dúvida, afirmou. Só posso dizer uma coisa a todos vocês. Boa sorte. Declarações de Henrique Meirelles. Em seguida, a Vera Magalhães. Quando ele fala em não aceitar o regime de metas de inflação, ele demonstra um desconhecimento primitivo de economia. Depois, André Sadi. Muita gente falava, ah, vai ser a volta dos esquemas. E o Bolsonaro tanto sabia disso, que ele batia nessa PEC. O Armínio Fraga. Mas eu votei e não me arrependo, mas agora eu tô com medo. Eu tô com medo. E a CNN? Com a Petrobras, levou ao maior escândalo de corrupção e prejuízo da empresa. Se esses são os rumos, trata-se de retrocesso histórico. Agora é a vez de até a maior defensora do Lula, Miriam Leitão, cair na real. Salve-se quem puder. E a ficha caiu para Miriam Leitão. Agora, até a maior defensora do Lula e hater do Bolsonaro nas organizações Globo perdeu o controle e falou a verdade sobre a roubalheira que Lula e seus comparsas sempre aprontam nas estatais, como a Petrobras, e que vão aprontar de novo com a lei mercadante. A incerteza, a volta, o risco da volta da ocupação política dos cargos de direção, de escolha de pessoas sem qualificação para os cargos, de... como é que foi... o que foi que a Lava Jato mostrou? É que cada diretoria da Petrobras era indicado por um partido político e mesmo que fosse funcionário da própria Petrobras, era indicado por um partido. Então aquilo virava uma ilha. Cada diretoria era uma ilha e ali ocorreram todas as irregularidades. Tanto ocorreram que o dinheiro voltou, gente. Então, isso aí não dá para falar que não aconteceu. Aconteceu e foi um país politraumatizado que votou no governo Temer essa lei para proteger as empresas. Mas proteger as empresas por quê? Porque nós somos donos da empresa, nós todos. Nós todos os acionistas. Nós todos os contribuintes. Se uma empresa, por exemplo, é de capital aberto, tem os acionistas minoritários, mas mesmo quem não tem ação, tem ação através do Tesouro, porque você é o financiador do Tesouro, você é contribuinte. E quando é uma empresa de capital fechado, então somos todos realmente donos. Então não pode haver. Tem que haver transparência, tem que haver indicação técnica. Isso são cuidados para proteger as empresas e para proteger o nosso dinheiro. Então é horrível que isso esteja acontecendo. É um retrocesso enorme. Pela fala trêmula e chorosa, eu aposto que ela tem a ação da Petrobras na Bolsa e se ferrou. É impressionante a falta de caráter. Eles só faltaram matar para eleger o Lula e agora, percebendo a catástrofe, querem fingir que não tem nada a ver com isso. Então eu te digo, dona Miriam, você não tem para onde correr. Se você continuar defendendo os absurdos que o Lula está fazendo, todo mundo vai ver que você é petista, ou seja, terraplanista da economia. Se você só agora tenta dar uma de limpinha, só agora lembra do que o PT aprontou na Petrobras e só agora percebeu que eles vão fazer tudo de novo, aí todo mundo vai ver que você é inútil. Para que serve uma comentarista de economia que não conseguiu enxergar antes o que qualquer brasileiro comum, até os mais burros e distraídos como eu, enxergavam? De todo jeito, é muito fofo a Miriam agora admitindo que de 2003 a 2016 o PT privatizou a Petrobras para os companheiros, transformou a estatal num balcão de negócios e a levou à beira da falência. Por que você e seus colegas da Globo News esconderam isso durante a campanha presidencial, hein? Ah, já sei. Tudo pela democracinha, né? Não se engane, os economistas limpinhos e os jornalistas sabiam que Lula e o PT foram um bando de gafanhotos que quase destruiu as nossas estatais e transformou a nossa economia em terra arrasada. Eles sabem que Lula e o PT roubaram muito, mas eles achavam que Lula merecia uma segunda chance, que ele voltaria como um ex-criminoso reformado que aprendeu a lição. Só a gente sabia que o Lula é um criminoso incorrigível e que se ele voltasse para o emprego anterior, iria roubar mais rapidamente em maior quantidade do que da última vez. Aperte os cintos, Miriam. Se o Lula subir a rampa, você vai ter muito assalto aos cofres públicos para noticiar ou para tentar esconder. E cuidado, na falta de picanha, o prato principal acabará sendo leitão. E ali ocorreram todas as irregularidades, tanto ocorreram que o dinheiro voltou, gente. Então, né? Isso aí não dá para falar que não aconteceu. Aconteceu e foi um país politraumatizado. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.